A menina começa a jogar Dá nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum pro ar A menina começa a jogar Dá nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar 1 petites então, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão e de já